Para esse mês de julho, utilize o código MP9 no csgo.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Se você utilizar o código MP9, você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De R$4.000 até R$2.000. Link do formulário está aqui na descrição. Aí rapaziada, vou mostrar para vocês aí. Depositei. 50$ virou 70, picpay, código MP9 para ganhar 40% de bônus, mano. Eu vou abrir uma da pizza, óbvio. Abre uma caixa do Ninja. Vocês são foda, mano. Dragon Fire, tá bom. 8$. Tá bom. Profit. Ai, mas a caixa foi R$9.99, viu? Um skin de 8. Como é que é bom? Vocês têm que lembrar sempre dos 40% de bônus, ó. Por exemplo, código MP9. Se eu depositar 6$, se eu depositar, tipo, 7$, eu já abro a caixa, tá ligado? Então eu ganho uma skin de 8 Profit. Vamos abrir mais algumas caixinhas aqui que eu acho que vai dar bom hoje, ó. Eu vou abrir uma... uma Isamur. E depois eu vou abrir uma Serg. Depois só para o moramento, pai. Nossa, podia ter passado, né, velho? Faquinha linda. Tá? Nossa. Ai, Isamur. Nóis. Porra. E deu o nóis também. Podia ter ficado na fronte indivíduo, tá? Isamur de novo. Ó, começou com uma Print Stream aparecendo, mano. Uma skin bonita. Tem que terminar com uma skin linda. Mano, parece que foi a mesma abertura, pai. A mesma abertura. Tá. Vamos pegar essas três skins aqui e tentar jogar ela para o máximo que eu conseguir. É bom que a gente queima upgrade. Tem 38 dólar, mano. Eu já gastei 12 dólar do que eu depositei. Eu não consegui muita coisa boa, não. Meu, minha ideia é que um desses upgrades aqui dá certo, tá ligado? Qual o índice aqui? 17%. Percebido, meu índice era dado bom. Não. Depois eu vejo o que que eu tenho, mano. De saldo. Nossa, mano. Uma caixa tá dando, tipo... Não tá dando ruim. Tá dando horrível. Ó, uma caixa é de 5 dólar mais que 50 centavos, mano. Que isso, pai? Vou abrir essas novas caixas aqui. Algui. Algui. 90. Nossa. Sobrou 4 dólar só, pai. A gente só conseguiu, sei lá, 12, 13 dólar no máximo. Feverdrink, 5 dólar. Cadê o meu space, vai? Mano, é... Essa caixa aqui é certeza que dá ruim, velho. Space é muito all-in, mano. Fobos. Fobos não tá ruim, não. 1 dólar. Mano, eu tenho, sei lá, 20 dólar aqui no máximo. Duvido arriscar tudo em um contrato. Também, pô. Sou doidinho pra ter um no meu inventário de novo, mano. 4% de chance. E é isso. F. Mano, eu vou tentar alguma skinzinha cara, filho. Algum vai ter que bater lá no alto, né? É regra. Mano, são 15 upgrades, assim, velho. 0,54% que eu vou fazer. Mano, assim, é muito foda. Pior que eu já ganhei, leão. Pior que eu já ganhei, velho. E foi na conta de um inscrito, pai. Por isso que eu tô tentando, pai. Foi com 0,49%. O meu upgrade mais hardcore foi na conta desse inscrito, mano. 0,49% pra uma faca, velho. Em live. Eu acho que tu tava aí no dia, eu não lembro. Mano, eu vou tentar essa porra aqui, filho. Nossa, quando gira devagar assim, já dá aquele aperto no coração, velho. Mas tem que girar mais devagar ainda. Não confiar. Trocar a skin aqui sempre. Mano, papo reto. Se isso aqui vir, é muita história, velho. Qual a chance aqui vir, velho? Abri caixa. Pô, vou abrir caixa com 7 dólar. Depois eu sei 50. Nem vale a pena. As caixas deu muito ruim. Eu só abri caixa, pô. Com os meus 50 dólar. Deu ruim pra... Caraca, moleque. Caraca, moleque. 0,50, pai. Cupom MP9 Tagode. Que isso, pai? Mano, eu não consigo ter reação, velho. Mano, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Caralho, moleque. Eu tô... Mano, eu tô todo... Mano, eu tô todo arrepiado, filho. Pegou, pai. Ela viu, pouco usada, filho. Chama que chama, filho. Eu espero pra tentar pegar outra, mano. Eu vou... O cara cancelou a promoção? Chama, papai. Caralho, 714 reais, filho. Moleque, eu depositei 280, mano. Tenta pra 50 dólar agora. É, mano. Agora é menos, tá ligado? Eu vou pegar aqui conforme o que eu tava querendo, mano. Mano, quando girou rápido, eu vi o bagulho vindo. Eu falei, ô... Caralho, o Gama faca com 1%. Mano, João Pordona, 0,50% de chance em te ganhar a faquinha, velho. A ninja na moral, vai se... Se é muito bugado esse site, tudo pegado. Nada a vista. Meu Deus! Fiquei bolado, Samenda é bugado. Meu Deus! Mano, isso é do meu dinheiro, pai. Isso é do meu dinheiro, mano. Caralho, isso é do meu dinheiro, mano. Meu Deus! Pra tu entender, eu depositei 50 dólares do meu bolso. Do meu bolso. 280 reais. Eu ganhei uma Gut Doppler com 0,50% de chance. E uma USP que eu conforme, tipo, um 0,57%, mano. Caralho! Chegou, mano. Já aceitou? Ah, é a extensão que eu tô usando, velho. Caraca, moleque. 714 com 276, mano. Moleque, mil dólares, mano. 50... 280 reais. Eu fiz... Mil e porrada, velho. Vamos ver as skins no game, mano. 714,97 mais... 276,70. 991 reais em dólares. Mano, dos nossos 50 dólares, a gente fez virar 183, mano. Foi uma odd de 3x e porrada, velho. Valeu a pena pra caralho, mano. Vamos olhar as skins no game, rapaziada. Caralho, viu? Azulzinha, mano. Pra mim, tinha vindo toda preta. Porra, tá bom pra caralho, velho. O float tá alto. É uma minimal year, né? Mas... Porra, muito show, mano. Excelente. Gostei. E a uspzinha? Aqui com Framed, aqui com Framed, né? Lute 032. Tá bom, pô. Gostei do kit, mano. Ficou da hora. Eu gosto de Guts, mano. Tem gente... Eu... Eu não gostava de Guts até ter uma, mano. Até ter uma. Até ter uma. Tá bom.